Música O Instituto Internacional Japonês de Coaching foi oficialmente inaugurado neste domingo em Gifu. A cerimônia de lançamento aconteceu no City Hotel de Minokamo e contou com a presença de muitos convidados. Kotaro Tsudi, da Academia Brasileira de Coaching no Japão, vem disseminando este curso há mais de dois anos aqui em nossa comunidade e hoje mais de 120 pessoas já se formaram no curso de coaching. Entre os formandos, já existem muitos que estão trabalhando na área aqui no Japão e também no Brasil. O coaching é um processo com diversas ferramentas e treinamentos para auxiliar um profissional nesta área a ajudar seus clientes a atingir metas e objetivos. Durante a noite de lançamento do Instituto Internacional Japonês de Coaching, houve um breve discurso de apresentação dos membros da diretoria, que divulgaram suas funções e objetivos. O instituto visa melhoria e seriedade em relação aos profissionais da área que atuam aqui no Japão, tendo como missão disseminar o coaching acreditando ser possível que as pessoas cresçam certos de seus valores, com um nível de autoconhecimento mais alto e, principalmente, sabendo aonde querem chegar. E por meio do coaching, desenvolver uma geração que lida melhor com as frustrações, compreende e administra melhor suas emoções e com o melhor foco no futuro, atuando no âmbito pessoal, familiar, profissional e empreendedor. A visão do Instituto é ser referência internacional na aplicação do coaching na excelência do desenvolvimento humano, com criatividade e inovação. E o instituto tem como princípios enxergar o futuro sem timidez, usando imaginação agressiva para gerar resultados extremos, transformando sonhos em realidades. Kotaro Tsudi já trabalha com coaching há mais de dois anos e trouxe a Academia Brasileira de Coaching ao Japão e espera muitos benefícios com a criação deste instituto para os profissionais formados. Então, o Instituto Internacional Japonês de Coaching vai trazer como benefícios para a comunidade, especialmente, trazer uma metodologia profunda de autoconhecimento, para que as pessoas possam se desenvolver como pessoa, resgatar o que mais tem de importante dentro do ser humano, que são o seu potencial, ele poder resgatar os seus recursos. E assim, dessa forma, ele está potencializado para poder selecionar os melhores objetivos e as metas. E, além do mais, não só selecionar os objetivos e as metas, mas como ter recursos e o potencial para alcançá-las. Então, esse é o maior benefício que a comunidade brasileira vai ter, tanto no Japão como no exterior, por intermédio dos profissionais de coaching no Japão. João Alexandre veio do Brasil para treinamentos e acompanhou a inauguração do instituto, que, segundo ele, irá trazer muitas vantagens aos membros. O instituto tem a vantagem de nós estarmos trazendo agora, criando aqui no Japão, um espaço para os coaches se certificarem, para poderem se tornarem profissionais melhores. O instituto traz vários benefícios. Os cursos acabam saindo por um preço menor, preços até que algumas pessoas que não podiam pagar antes, agora podem pagar. O instituto está trazendo vários cursos de fora, em que nós podemos estar trabalhando. Hoje mesmo foi dado um curso de coaching para casal, que eu ministrei, que a ideia era trabalhar o relacionamento, como é que um casal pode se estruturar melhor, como é que eles podem funcionar, como uma equipe mesmo, como parceiros. Eu quero dizer para as pessoas que elas não desistam de tentar, de avançar na própria vida. Eu li há um tempo atrás que o oposto da palavra morte é nascimento, e o oposto da palavra vida é estagnação. Quando uma pessoa para de avançar, ela para de viver. E no coaching nós trabalhamos com objetivos. Então o que eu queria dizer é que as pessoas trazem metas, que elas estabeleçam planos a longo prazo, a médio prazo, até a curto prazo, mas que elas comecem a ir na direção desses planos. Porque uma vida que não tem objetivos é uma vida parada, é uma pessoa que não está vivendo. Muitos profissionais desta área irão ter diversos benefícios com o Instituto, padronizando e regularizando a forma de atuação no Japão. Eu acho que o Instituto, a criação do Instituto, o que tem de mais forte é a aliança Brasil-Japão. Para os brasileiros que estão aqui, para os brasileiros que estão aqui no Japão, essa formação é muito importante, vai estar abrindo muitas portas no Brasil. É também importante, para quem está no Brasil, saber da força da existência aqui do nosso Instituto no Japão. Uma das missões do Instituto, fora a formação de novos profissionais, fora o desenvolvimento pessoal de cada pessoa, o Instituto também tem a intenção como Instituto Científico. Então, vai estar abrindo portas, não só para quem está querendo aprender sobre o coaching, mas quem está querendo fazer pesquisa, para quem já é coach e está querendo se desenvolver ainda mais. A importância do Instituto Internacional de Coaching é muito grande, porque ela é jurídica, onde ela dá credibilidade e segurança a todos, principalmente aos clientes, porque eles acham que é uma empresa qualquer. Não, é jurídica. Então, ela tem a segurança de, como que eu posso dizer, de poder se expor e a gente poder ajudar. O Instituto, ele nasceu com a ideia de proteger, principalmente os coaches formados. É uma maneira de... A gente tem essa credencial, é uma maneira de também trazer uma certa maior peso, uma maior responsabilidade aos coaches atuantes, uma proteção também aos coaches, que é uma maneira de trazer um peso maior, trazer um valor agregado aos treinamentos. Nossa, acho que vai ser algo muito grandioso que está acontecendo aqui para toda a comunidade, tanto brasileiro, como acredito, no meu caso, para o seu peruano, também vai ter oportunidade para muitos peruanos. É muito importante essa criação do Instituto, porque isso vai dar uma força maior para os coaches que estão trabalhando aqui no Japão. E eu vejo a minha missão levar esse conhecimento, o desenvolvimento das pessoas, porque nós também passamos por esse processo e nós nos desenvolvemos muito. Então, eu acho importante continuar esse processo. Mais pessoas se desenvolvendo, a família, pessoas, o lado profissional, pessoal. Isso é muito importante. Obrigado. 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 Obrigado.